Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Youtube E aqui quem fala com vocês é o amigo do canal Foyogamers trazendo mais um jogo de FIFA 16 Moto Carreira com o Vasco galera, com o Vascão da Massa, com o Vasco da Gama moçada E galera, se vocês estão gostando dos vídeos e estão gostando da série, faça igual bonequinho Like, like, like na cabeça, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E nos siga nas redes sociais que estão todas aí na descrição para vocês, ok moçada? Então vamos lá galera, tem salve para mandar, vamos embora para o salve O salve de hoje vai para Repetindo galera, Cauã Lucas, GameBR, Matheus Ribeiro, Santin Craft, Eduardo Domingues, Bruno Oliveira, Rayan Place e Mariana Foram as pessoas que pediram salve, os salves estão mandados Vamos lá galera, vamos para o calendário, quero mostrar uma coisinha para vocês Estamos aqui no mês de abril de 2015 moçada E nós temos aqui, olha, o jogo contra o Brasil Brasil o que? Brasil... é, Brasil RS Nós temos um jogo contra ele agora e depois um jogo contra o Londrina Cara, no mês de abril né E no mês aqui de maio nós temos Joinville Joinville, é... esse aqui é o que? O Vila Nova, Vila Nova, Náutico, Criciúma e Ceará Mês de maio, 5 jogos, são esses os jogos galera E em junho nós temos apenas um joguinho aqui por enquanto contra o Oeste Depois disso começa a parte de contratação em julho Ou seja, faltam dois meses e meio para a gente chegar até as contratações, ok? Vamos lá galera, vamos para o jogo Quanto mais rápido a gente jogar, mais rápido nós chegamos nas fases de contratação Eu espero que a gente consiga contratar algum jogador Porque só temos 5 milhões e 600 mil reais aqui para fazer essas contratações Então vamos embora galera, vamos embora para o jogo contra o Brasil RS É agora na tela do Firegames para vocês O jogo é fora de casa galera, o time já está escalado aqui Vamos colocar o Henrique no lugar do nosso ex-lateral esquerdo aqui Que ele está machucado, está voltando de contusão Mas eu vou colocá-lo até aqui no banco de reserva No lugar do Riasco Vou colocar aí no lugar do Riasco Júlio César vai ficar aqui no banco de reserva O Henrique entra para jogar essa partida Porque eu não quero machucar o Júlio César de novo, ok? Luan voltou de contusão Espero que esteja bem fisicamente para poder ajudar o time do Vasco Vamos embora para o jogo 5 minutos, modo lendário, o tempo está bom Contra o Brasil RS Partida do Brasileirão Série B Brasil contra Vasco da Gama Brasil RS contra Vasco da Gama Cara, é fora de casa o primeiro jogo do nosso querido Vascão da Massa Fora de casa Aí vocês vão acompanhar pelo Sport TV aqui do Premier Futebol Clube Vocês estão acompanhando Bela entrada, bela cena E vem os times Para dentro do gramado Os times de Vasco e Brasil do Rio Grande do Sul Acho que é isso mesmo, cara Eu faço a menor ideia de que time é esse, moçada Não faço a menor ideia de que time é esse Eles vem com o Anderson Wender Tem ali também, quem é aquele cara ali, gente? Leandro, Camilo, Cardoso, Charô, Leite, Washington, Galeardo, Cleverson, Mena e Han O 4-3-3 a formação do Brasil Aí está o nosso capitão, nosso grande capitão e nosso belo goleiro Martins Silva e Rodrigo O Vasco da Gama é Martins Silva, Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique na defesa Temos ali pelo meio Matos de Guinho, Santiago, Nenê e Andrezinho E lá no ataque, Jorge Henrique para botar correria para cima dessa defesa Quero ver Jorge Henrique jogando muito Essas últimas três partidas foram ótimas partidas Jogamos muito bem A última só que nós não conseguimos fazer gol também O Divisão meter na mão de com força no time do Vasco Foi foda, cara Foi muito complicado ganhar essa última partida Foi nos pênaltis gastos ao nosso goleirão Martins Silva Aí está o Luan, acho que é o Luan sim voltando de contusão Após dois meses parado, o Luanzinho vai voltando para a zaga aqui do Vasco da Gama Ricardo é o juiz da partida Bola na pênalti, linda a bola na pênalti Joguzão já colocou ela no centro do gramado Vai rolar a bola no time do Vasco Só faltou colocar as regras novas, hein? Será que no FIFA 17 vai ter? Será que no FIFA 17 vai ter as regras novas? Poder tocar essa bola para trás aqui Vai rolar, Joguzão apita Rola a bola acima deles, Vasco Olha a bobeira, bobeira do Jorge Bola lá em cima Lançada, quem chega, quem chega Tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar Tem que chegar, Luan, tem que chegar Cruzamento, a bola bem chutada Foi para fora Não pode dar esse mole Não pode Bola no Jorge Henrique Dominou o Jorge Henrique Fez o giro Vai tocar na frente de novo para o Andrezinho Chegou até o Diguinho Diguinho girou Pode fazer o chute Diguinho para fora O chute do Diguinho foi para fora Para fora, para fora E quase o primeiro gol do Vasco Esperou a passagem do Montoya Demorou, puxou para o lado errado Mas a bola chegou no Montoya Ele corta para dentro Traz a bola para a perna esquerda Pode tocar no Jorge Henrique De frente para o gol Jorge Henrique Vem sobrando com o Andrezinho Ele recebe Toca ali no Nenê Nenê tenta levar essa bola para a linha de fundo A bola desvia Bate, bate aqui Atila e escanteio Pira e ela vai sobrando de novo Com o time do Brasil Tenta descer, tenta descer Bola nas costas do Pikachu Muito nas costas do Pikachu Cruzamento no segundo pau Sai Martins Faz um defesaço Bola vem sobrando com o Henrique Já abriu na frente com o Nenê Tentou passar pela marcação o Nenê Já abriu com o Andrezinho Segurou Henrique passando Na linha de fundo Pode fazer o cruzamento Henrique Cruzamento para a enda área Quem chega? Quem chega? Gol! Ah, do Vasco! Jorge Henrique faz um golaço de cabeça Bola bem trabalhada com o Henrique pela ponta esquerda Cruzamento perfeito Jorge Henrique só teve o trabalho de escorar para dentro do gol Só isso que ele teve que fazer Bola para dentro do barbante O Vasco sai na frente aqui No Rio Grande do Sul Vasco Brasil Que eu teve que no mínimo é o Brasil de pelota zero Um para o Vasco Zero no Brasil de pelota Jorge Henrique faz o seu primeiro gol Primeiro gol do Vasco Pode tocar no Henrique do Rodrigo de novo Ele toca ali em cima Chegando até o Matos Matos do Nenê Nenê no Henrique Henrique para frente para o Andrezinho Andrezinho mexeu muito mal A bola é lançada nas costas da defesa Vem sobrando com o Andrezinho Olha ele chutando Gol! É do Vasco da Gama O Andrezinho aproveitou a bobeira da defesa O lançamento veio ali do nosso querido lateral esquerdo Henrique O Ju goleirão saiu para dar o picudo Tropeçou no seu próprio jogador A bola bateu Sobrou com o Andrezinho Que chutou da entrada da área Bola para o fundo do barbante O Vasco abre Mais um golzinho Para cima do Brasil O Vasco faz dois O Brasil de pelota Está com zero Então é Vasco na frente Nenê vem comemorar O Nenê tem aquele Negocinho no nariz Para dilatar as harinas Dar aquela abertura Para entrar mais oxigênio Aí está o Andrezinho Com seu cabelo estiloso Dois para o Vasco Zero para o Brasil de pelotas Vamos Vasco Vamos Vasco Diguinho tenta chegar nessa bola Aqui pela ponta direita Conseguiu chegar Tomar Vai ficar com ela Ficou Olha o Diguinho Linda a bola Tem jogador lá em cima pedindo Ele abre muito bem para o Nenê Só que o Nenê está cansado Olha o Nenê está morto O Nenê está morto Então deu tempo de chegar à zaga Cruzamento para dentro da área Chegou ali o Galo Colocando essa bola para fora Que sacanagem Cara Que sacanagem Traz a bola para a pronta Esquerda Muito rápido O jogador do Brasil de pelotas Ele abriu aqui em cima Com o Jefferson O Jefferson cortou Trouxe para trás Pode fazer o cruzamentaço Lá para dentro Olha essa bola chegando No Éder Luiz Para fora Para fora O chute do Éder Luiz E estava impedido já Já estava impedido Diguinho recebe Foi no chão Ele muito experiente E conseguiu perder a bola Experiente demais Já perdeu essa bola A bola aqui atrás O Anderson Goleirão do Brasil de pelotas Foca lá em cima no Oliveira Oliveira domina Já terminou o jogo Mas não antes do Vasco Tomar essa bola Olha o Diguinho passando Pedindo Levando essa bola para dentro de fundo Pode fazer o corte Ele fez o corte Trouxe para dentro Tem jogador pedindo É o Galo Tentou o chute Gol É do Vasco Galo é o nome do garoto Recebeu uma bola de Diguinho Chutou de perna esquerda A bola no ângulo Sem defesa Sem chances de defesa Para o goleirão Do time do Brasil de pelotas O Vasco Faz o terceiro gol E é para fazer saldo É para fazer saldo E assumir a liderança É para ficar em primeiro lugar No campeonato brasileiro Aqui da Série B O Vasco Larga muito bem Sua primeira partida 3x0 Fora de casa Jogou muito bem O time do Vasco Pena que cansou Agora no final Ali com o Nenê Pena que cansou Com o Nenê Tivemos 5 finalizações certas Nenhuma chance De finalização Ali para o time do Brasil De pelotas 46% de pós-bola Perdemos pós-bola Nesse jogo O melhor da partida O Pikachu Está jogando muita bola Mesmo o Pikachu Então vamos galera Dar aquela avançada Na data Para chegar até o próximo jogo Que é contra o Londrina Dentro de casa agora Agora é dentro de casa Então nós temos que aproveitar E fazer Aqui saldo de gols Aqui o Náutico Está ali empatado com a gente Na primeira posição Com 3 gols também Galera Vamos lá para o jogo Contra o Londrina Então moçada O jogo contra o Londrina O time é o mesmo Da última partida Só temos ali Uma mudança Que é o Júlio César Voltando a sua posição De origem A lateral esquerda E nós vamos para cima Do Londrina agora Com a mesma formação De antes Cara 5 minutos Lendário Tempo bom Dentro da nossa casa É para ganhar Vasco É para ganhar Mais uma partida Exclusiva Do Prêmio AFC Vasco Da gama contra o Londrina Aqui dentro Da nossa casa Cara Aqui dentro Da nossa casa Vocês podem ver O estádio Está lotado 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 A torcida faz festa Grita Pula Vibra Dá cambalhotas E espera Que o Vasco Ganhe mais uma Rumo à primeira divisão Rumo à primeira divisão O time do Vasco É isso galera Nosso objetivo principal É subir Trazer o Vasco Da gama De volta A Série A A elite Do futebol brasileiro Esse é o objetivo Desse modo carreira Cara Levar o Vasco Da gama De volta A Série A E quem sabe Depois aqui Podemos ir para outro time Disputar Um a Libertadores Disputar Quem sabe Até o Mundial Vamos ver Mas o objetivo principal É o Vasco Então vamos Concentrar no Vasco Agora Que vem com Silva Fica Chuluan Rodrigo e Júlio César Na defesa Temos ali também Vendiguinho Matos Nenê Santiago Andrezinho Pelo meio Jorge Henrique Jogando lá na frente Bem adiantado O nosso homem gol Jorge Henrique Camisa 22 Já o time do Londrina O time do Londrina Vem com a seguinte formação Eles vêm de Rangel, Romário Everton Senna Luizão e Pelé Latrado Olha o Pelé No time do Londrina Temos aí também Paulo, Germano e Oliveira Ali pelo meio Paulo, Roberto, Batata E Netinho Lá na frente 4-3-3 Joga o Londrina Igual o último time O Brasil de Pelotas Vocês veem aí Andrezinho aqui na frente Mais atrás ali Se eu não me engano Provavelmente Deve ser O Montoya Cara Não faço a menor ideia Mas deve ser o Montoya O Juizão já coloca Essa bola no centro Do gramado Felipe Gomes da Silva É o árbitro da Pratida Brasileiro Coloca a bola Da pênalti Bola da pênalti Preta e branca Ali no centro Do gramado O Vasco Vai soltar a bola Mais uma vez O Juizão Olha pro cronômetro Rola a bola Pra cima deles Vasco Passou pela marcação O Diguinho Demorou um pouco Pra chutar A bola sobra ainda Com o Matos Ele domina Olha o Diguinho Entrando ali pela ponta direita Pode chutar de primeira Tira a defesa Do Londrina O jogador Tava muito bem posicionado O jogador do Londrina O Diguinho chegou ali De primeira Nem dominou Meteu o chute Devia ter cortado Devia ter dado corte Jorge Henrique pra bola Cruzamento pra dentro da área Procurando o Andrezinho Tentou chegar o Andrezinho A bola é desviada Vai sair a lateral Para o Vasco A bola sobra com o Andrezinho Já abriu com o Diguinho na frente Vai chegar até o Jorge Henrique Já dominou o Jorge Henrique Tentou abrir Na frente pro Matos Ele pode bater de esquerda Tentou o chute O goleiro defende Que jogada do time do Vasco Que jogadaça Do time do Vasco De novo No Montoya Na frente pro Andrezinho Vai voltar no Diguinho Linda bola na ponta direita Pro Diguinho Pode fazer o cruzamento De perna esquerda Pro Jorge Henrique Olha o Jorge Henrique Meteu a cabeça nela E não fez o gol Olha o Juiz Marcando falta Falta que não existiu Disputa de gol Pro Juizão Tá achando que isso é peteca Everton Senna Dá um chutão Procurando o pão de batata A bola chegou Olha a bobeira da zaga Tenta chegar o Luan O chute Martins Silva Tira o Luan Vai sobrando Martins Silva Tira de lá de novo A bola sobra com o Diguinho Pode sair no contra-ataque Não tem ninguém Pra puxar esse contra-ataque O Diguinho se vira Perdeu a bola O Juizão não deu falta Não deu falta Não deu falta O Juiz Olha lá o Martins Silva Que defesa é essa Que defesa do nosso goleiro Duas bobeiras da zaga do Basque Cara E olha o bug Olha o bug aqui Desse Desse Peteca Você vira Você vira ali Aquilo é bug A câmera fica por dentro da estrutura De aço e cimento aqui Do estádio E dá aquele bug sinistro Bola aqui pra dentro da área Tenta atirar Não consegue Olha a bobeira Martins Silva de novo Ela pode dar o chutão pra frente Pode dar o chutão pra frente Procurando o Jorge Henrique O jogador ali Do Londrina Bola prende a área Na mão do Martins Silva O divisão termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo O time do Vasco teve oportunidades O do Londrina também Teve várias oportunidades Não pode dar esse mole Vasco Não pode Vamos embora pro segundo tempo Tentou tomar os dois zagueiros Fora da área Os dois zagueiros Fora da área O Londrina vem trabalhando Tocando Tentando descer Bola nas costas do Júlio César Que tira Tira ali também o Luan A bola sobra Linda bola no Andrezinho Ele já abre rapidinho Com o Montanha O Montanha vai abrir aqui na frente Com o Diguinho Olha onde tá o Diguinho Cara Olha onde tá o Diguinho No Matos Segurou o Matos Espera o Nenê passar Vai tocar a bola na frente Que bolão pro Nenê Ele tentou Cortou Trouxe pra dentro Pode tocar No Diguinho Olha o Diguinho Tenta no chute De novo Sobrou nele Olha o gol Gol É do Vascão É do Vascão É do Vascão da massa Diguinho Que chute do Diguinho Por baixo das pernas Do defensor do Londrina A bola foi no cantinho Depois ele ter tentado A primeira vez Ela bate no jogador Volta no pé dele novamente Ele tá o chutaço Pra dentro do gol O Diguinho Marca o primeiro gol dele No Brasileirão da Série B É isso galera Um pro Vasco Zero pro Londrina E é assim que eu gosto É assim que eu gosto É só tomar a bola Agora e fazer mais um O juiz marca a falta Então vem de novo Bola com o Romário Ele vai chutar pra frente Vai jogar essa bola Lá dentro da área É isso que ele faz Procurando o Paulo Roberto Sobe a marcação Desviada A Martins Silva Não pode deixar o Diguinho Marcar os caras mais altos Que ele não Olha lá Quem tava na marcação Era nem o Diguinho O cara menor que ele ainda Entra, desceu O Andrezinho Chegou, tomou Chegou, tomou E tenta, desceu Com essa bola dominada Ele vem trabalhando Com o Jefferson Pela ponta esquerda Passou o Jefferson Tem pelo meio E o Thales Linda bola no Thales Segurou Trouxe pra perna esquerda Pode tentar o chute De fora da área O jogador O galerão defende Ela sobra no Andrezinho É do Vasco Andrezinho é o nome do garoto Depois de uma jogada do Thales Que chutou de perna esquerda O goleiro defendeu Mas deu rebote A bola sobra na cabeça de Andrezinho Que não tem medo de botar a cabeça na bola E deixa eu colocar ela pro dentro do gol O Vasco faz o seu segundo gol na partida Andrezinho faz o segundo dele no campeonato É dois pro Vasco Zero para o Andrezinho Vamos colocar defensivo Defensivo pro Zolante ficar um pouco mais Aqui atrás Não descer tanto Não descer tanto O Rodrigo tentou Conseguiu tomar A bola sobra pelo meio Chute Martins Silva O goleiro do Vasco É uma das atrações desse jogo Bola pra dentro da área Bola aqui no primeiro pau Tenta atirar Olha a bola sobrando Meu Deus O Martins Silva Tá jogando muita bola O goleirão do Vasco Olha essa cabeçada Olha onde ele foi buscar essa bola Abre rapidinho com o Montoya Montoya segura Traz pro meio E toca no Thales O Juizan termina O Juiz termina a partida No meu ataque Sempre no meu ataque Ele vem terminar O destaque desse jogo de hoje Eu coloco o nosso goleirão Martins Silva Que defendeu muito Defendeu muito Mas muito mesmo Ele deve ter feito aí Umas quatro defesas importantes O Londrina ali Com seis finalizações A gente com sete Merecemos ganhar também Finalizamos mais do que eles Martins Silva com 9,4 É o destaque dessa partida Jogou muita bola o garoto Vamos aproveitar aqui Fazer o treinamento da garotada Galera Vamos fazer o treinamento Melhorando esses jogadores O Henrique tá ali também Nosso lateral esquerdo Reserva Alguém O Porcinho Pikachu Já foi pra 72 de overall Pikachu Tá subindo muito bem A agilidade ali também Do índio subiu Então vamos embora galera Vamos avançar E chegar até o próximo jogo Que é contra o Joinville Próximo jogo Contra o Joinville E nós assumimos a liderança Que nada Não assumimos a liderança não O Náutico tá ali na frente ainda Deixa eu só dar uma olhada Cinco de gols Saldo de gols ainda O time do Náutico Saldo de gols cinco É por causa da letra É a ordem alfabética Se não a gente estaria em primeiro Porque nós não tomamos nenhum gol ainda E fizemos cinco gols Tá muito bem o time do Vasco Tô gostando Essa última partida O goleirão salvou O nosso querido Martins Silva salvou E eu falei com vocês Que a gente não ficaria na zona de rebaixamento Não ficaria na zona de rebaixamento Já estamos aqui entre os quatro primeiros Os quatro primeiros que sobem Cara Os quatro primeiros que sobem O negócio é subir galera O negócio é subir Não precisa nem ganhar Nem ganhar o campeonato O negócio é subir Próximo jogo Contra o Joinville Fora de casa E esse jogo será No próximo vídeo moçada Porque se vocês estão gostando Dos vídeos Estão gostando da série Faça igual bonequinho Like, 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 like Da cabeça Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos siga nas redes sociais Até o próximo vídeo moçada Foi muito mal os stories Bola aqui no divinho Chega no Marcos Segurou o Marcos De Nenê passando Linda bola no Nenê Segurou Driblou Trouxe pra trás Pode tocar mais atrás ainda É pênalti O juiz tá dando vantagem No lance de pênalti Cara Eu tenho que ver esse replay Foi pênalti O juiz deu vantagem Eu não acredito Entrai Eu não acredito Você não vai ter um vídeo E aí Eu vou te ver